Sou da cidade de Ceilândia, Brasília. 30 anos de profissão me renderam histórias que até Deus é capaz de duvidar. Eu posso falar de coisas aqui que você nunca ouviu falar, com detalhes que te colocariam no lugar onde me falaram o que aconteceu. É como o caso que eu ouvi semana passada, quando Sebastião, meu amigo lá do Conjunto H, de Ceilândia, Sul, esteve aqui a fim de aparar os cabelos e assistir na TV um comercial sobre o assunto. Comentou que não entendia o porquê, nos dias de hoje, as pessoas dão tão pouca importância sobre essas coisas. Eu quis saber por que ela estava dizendo aquilo. Eu gosto de assuntar. Ainda mais que da boca de Sebastião sempre saiam boas conversas. Sebastião olhou de novo na TV que acabava de mostrar a matéria num jornal local. Se ajeitou na cadeira e começou histórias que me arrepiou os pelos do corpo. Era o ano de 1962. Nosso Distrito Federal tinha acabado de ser construído e as pessoas não paravam de chegar. Eram trabalhadores em sua maioria nordestino. Todos chegando com esperança de um futuro melhor. Logo, logo, a miséria alcançou boa parte daquelas pessoas, pois não havia trabalho para todo mundo, como a maioria das pessoas pensavam. Aquilo fez com que boa parte daquele povo se transformasse em invasores. Meu pai fez parte da invasão do núcleo dos Bandeirantes, o Lar dos Candangos. Viemos do Piauí para Brasília e, naquela época, eu tinha apenas 11 anos de idade. Moramos em acampamentos e só depois nos trouxeram para cá. Não tínhamos água, luz e esgoto. A população carecia de tudo o que era básico e ainda lutava contra a poeira e a lama e as enxurradas. Dia após dia, o acampamento ia aumentando, o que certamente preocupava o governador. Pois logo depois, nos tiraria das terras do centro e nos mandaria mais para o interior, nos colocando ainda mais para as margens daquela sociedade promissora. No meio de toda aquela gente humilde, havia todo tipo de coisa que se possa imaginar. As festas típicas eram frequentes e, numa das que aconteciam, ouvimos falar de seres que apareciam ali na região onde estávamos ficando. Nenhum de nós duvidava, mas também não dava o valor devido. Meu pai, que já havia visto essas coisas no sertão, não permitia que ficássemos fora da barraca à noite, mas tudo o que queríamos era ver a tal criatura. Uma daquelas noites, minha mãe, eu e meu pai e meu irmão fomos à barraca da minha tia que ficava um pouco distante da nossa. Na ida, ainda imaginei que pudesse encontrar algo, mas não comentei porque meu pai realmente tinha medo e evitava aquelas conversas. Na volta, porém, conversávamos tranquilamente quando algo que corria por entre as lonas na parte de trás das barracas o chamou a atenção. Eram tantas barracas que não tinha como saber de onde aquilo se movia. Era muito veloz e parecia pesado, porque, ao mesmo tempo que se escondia nas lonas, parecia correr pelos tetos dos alojamentos, afundando as estruturas à medida que eram pisadas. Era escuro, não víamos bem. Apertamos os passos, como meu pai nos guiando nervoso, pedindo que não olhasse, pois apenas corrêssemos. Moleques que éramos, começamos a chorar, enquanto nossa mãe pedia misericórdia à Nossa Senhora da Vitória. Entramos no nosso alojamento, sem conseguir enxergar muito bem o que nos perseguia. Depois de um tempo, papai olhou para fora, pelas frestes da lona que nos protegia, e não conseguiu ver nada. Eu e meus irmãos continuamos agarrados à nossa mãe. Meu pai esboçou um sorriso, pra dizer que tinha ido embora, quando aquilo se jogou em cima do nosso telhado, fazendo um barulho ensorrecedor. Parte da madeira do teto se rompeu, e uma pata peluda gigante de um cachorro preto caiu pelo buraco, ficando pendurado no teto. Gritamos, enquanto o animal pendurado ia contorcia, tentando se soltar. Saímos correndo, dessa vez apavorados, sem saber para onde ir. Resmurramos as casas do vizinho, a umas cinco das nossas. Papai arrombou a porta deles. O casal vivia sozinho, se apavorou com aquele monte de gente entrando no barraco deles, no meio da noite. Meu pai e o outro homem exploraram a porta arrebentada com o peso do próprio corpo, enquanto o papai contava o motivo sem termos feito aquilo. A mulher dele levou a mão à boca e falou que as outras pessoas ali já haviam reclamado de ter visto aquele animal. Mas nunca ninguém tinha sido perseguido como nós. Tudo ficou em silêncio novamente. Umas duas horas depois, papai e o vizinho criaram coragem para olhar do lado de fora. Ninguém dormiu naquela noite, nem nas próximas durante mais de uma semana. Depois daquilo, nunca mais aconteceu. Não que ficássemos sabendo, mas desde então, quando escuto o assunto sobre lobisomem, me interesso profundamente. porque nada na minha cabeça tira que aquilo que nos caçou era um. Uma boa noite.